Agora, Caio, assim, todo mundo que é fã de reality show, e principalmente fã de Masterchef, claro, lembra dessa cena icônica, eu acho que uma das icônicas do Masterchef, que a gente já falou sobre ela aqui, a gente viu na terça-feira, e a gente tem que rever de novo. Bora? Passaram 25 minutos, faltam somente 20 minutos. E aí, tá segura na prova de hoje? Olha, eu já fiz petit gâteau, espero, só que aqui tudo pode acontecer, então, ainda assim eu fico nervosa, mas já tá no forno, acabei de colocar. Já fez bastante? Minha massa tá linda, do jeito que eu quero. Só tem que ficar atenta na temperatura, pra tirar o bolinho na hora certinha, ele fica perfeito. Você sabe que a gente quer que ele esteja bem escorrendo no meio, né? Ele tá perfeito, do jeito que eu queria, então eu coloco um pouquinho de chocolate derretido, eu vou peneirar a chuta pra decorar, pra dar um charme, e já vou apresentar meu prato. Posso levar? Pode. É esse? Sua primeira opção? É, minha primeira opção. Tem certeza? Sim. Sim? Eu não cortei, mas eu acho que... É, você não poderia cortar, né? Bola. Tá. Ai, graças a Deus. Você põe sal? Põe sal. Não, mas eu só fiquei aqui em cima. Não, mas tava lá em cima com o açúcar. Nossa, mas é sal. Arruinou o petit gâteau dela. Ai, gente, mas aí não podia ter na minha bancada. Vamos conferir a bancada. Champagne. Nossa senhora, sal. É sal puro. Como que ela bota o sal? Tem que experimentar o que eu vou ter na sua praça. Aonde você pegou o sal? Tava aqui o sal. Tem açúcar ali, ó. Acima ou embaixo da bancada? Não, tava aqui, ó. Ah, sim, mas você sempre tem sal lá. Inclusive, foi a Sandra mesmo que pediu a produção colocar o sal na bancada pra dosar, pra dosar certo. Foi ela que pediu. Minha nossa senhora do reality show, Flávia Helena Bezerra. É difícil, hein? E aí, Caio? Já se imaginou ali? Gente, eu já cometi esse erro, viu? Foi ao contrário, mas eu já cometi. Fui fazer um ovo frito lá, ao invés de botar sal, botei açúcar. Ficou péssimo. Posso admitir que ficou péssimo. Mas não foi em rede nacional, né, Caio? Pelo menos desse mico eu me livrei. Pelo menos. Mas o que você faria se você estivesse no lugar da Sandra? Cara, eu sou cara de pau. Eu ia negar até a morte. Falar, gente, tô sentindo doce aqui. Acho que vocês vão melhorar. Paola, pessoal, melhore seu paladar, porque aqui tem açúcar. Tchau.